Por volta das 8 horas da manhã dessa terça-feira, uma joalheria que fica localizada na avenida Tiradentes foi assaltada. Segundo informações, foram quatro pessoas envolvidas. As imagens das câmeras da loja mostram o exato momento que os ladrões entram e abordam os funcionários. O vigia foi imobilizado e os assaltantes levaram joias. Os policiais investigam o caso para tentar prender os criminosos. E ainda não foi registrado o valor das mercadorias roubadas. Nós temos já um relato dos investigadores que foram até o local, acompanhados aí dos primeiros atendimentos que a polícia militar realizou. Inclusive estão a campo agora nesse momento, coletando informação que possa identificar e qualificar essas pessoas que praticaram esse assalto. Tudo que foi coletado no local do evento, a polícia leva em consideração. Mas nós temos meios para poder trabalhar na investigação e conseguir descobrir as pessoas que praticaram esse assalto através de todos os dados informativos que o setor do GDE possui. Então, nesse dia, possivelmente, nós tenhamos aí algum resultado positivo, quem sabe até mesmo em indícios de pessoas que tenham cometido esse assalto, pelas informações da identificação deles. Eles estão a campo nesse momento, com outras equipes, fazendo um desenvolvimento para que possa, tanto uma equipe como a outra, visitar locais por onde passaram, ruas por onde eles, depois que praticaram o assalto, empreenderam fuga, para que, de certa forma, se possível identificar através do circuito, se porventura existir. Mas a polícia tem outros meios. Nós não dependemos só desse tipo de informação e nem tão pouco do testemunho das vítimas do local. Mas o que priorizamos é o trabalho de campo que a equipe está realizando. E nós, com certeza, nós chegaremos até a autoria desse assalto, que foram de três a quatro pessoas que participaram. E todos eles, com certeza, serão identificados. Agora, Borges, sabe mais ou menos o valor que eles levaram em joias? Quando é um assalto desse tipo de mercadoria, inclusive a loja, ela tem uma certa dificuldade. São todas as mercadorias catalogadas, com números, então eles terão que fazer um levantamento, que não tão rápido assim, para que depois possa fazer um relato ou a alteração do boletim de ocorrência em função do que for levado. Mas, no momento, nós não temos nem a quantidade e nem o valor em que resultou esse assalto praticado por essas pessoas.